O lançamento de Dragon's Dogma 2 está chegando e quando eu penso que eu já vi de tudo, meus amigos, eis que eu vejo os produtores do game revelando mais alguns detalhes que me deixam ainda mais no hype, tá? E algumas coisas que vão, de fato, mudar a sua forma de jogar o game, tá? Eu tenho certeza que vai mudar e vai impactar drasticamente na sua forma de jogar. Vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Nesse vídeo a gente vai estar batendo um papo sobre a entrevista concedida pelos produtores de Dragon's Dogma 2 ao site Automaton West, tá? E eu achei que eles realmente revelaram algumas coisas muito legais que eu ainda não tinha visto em outras entrevistas. Vamos começar falando aqui dos recursos específicos que eles gostariam de incluir no primeiro Dragon's Dogma e que agora eles conseguiram incluir somente no Dragon's Dogma 2, tá? Uma coisa que eles citaram foi que havia muitas deficiências tecnológicas na época em termos de criação de mundo, na época ali do PS3, por exemplo, ao entrar dentro de uma área densamente povoada, como um castelo ou um masmorra, era necessário um breve tempo de carregamento para mudar dos dados da visão distante para os dados detalhados do interior, o que impedia aí uma experiência de jogo perfeita. Já no Dragon's Dogma 2, todas as masmorras, cidades e interiores vão estar perfeitamente conectadas, segundo os produtores, tá? Segundo o Itzuna. E relacionado à memória dos consoles, que era a mais limitada, ele citou também o número de NPCs, né? Que é maior na sequência. Em Dragon's Dogma, se você tivesse dois monstros que são chefes maiores aparecendo, havia dificuldades para colocar esses monstros pequenos ali junto desses monstros, né? Já em Dragon's Dogma 2, você pode ter até três chefes grandes ao mesmo tempo e isso não é um problema. Então, o jogador pode tropeçar aí em um novo chefe enquanto ele foge do anterior, por exemplo. Então, fugir agora vai representar um risco, acrescentando aí uma dose de realismo à perseguição, né? Não vá pensando que você só vai fugir e vai ficar por isso mesmo, não. Você pode encontrar outros monstros no caminho e agora eles podem se juntar e piorar a situação. Em Dragon's Dogma 2, nós vamos ter dois países, Vermonde e Batal. E vamos ter também a Praga do Dragão, que é uma doença contagiosa que infecta os piões. Tudo isso era algo que eles gostariam de fazer desde o primeiro jogo. Foi algo que os fãs pediram muito, né? Que tivesse mais países e tudo mais, para dar uma maior fidelidade, um realismo maior para aquele universo. E agora foi possível fazer isso. A sequência vai contar também com os Biestrins, né? Que é aquela nova raça. E essa raça também já era planejada desde o primeiro jogo, mas devido à questão do pelo e tudo mais, eles só conseguiram colocar de forma mais decente agora no segundo jogo, tá? E aqui a gente vai entrar num ponto que vai mudar bastante a forma de vocês jogarem Dragon's Dogma 2. Pois a afinidade que vocês têm com os NPCs, tá? Isso já existia desde o primeiro jogo, mas segundo o Itsuno, vai estar ainda mais presente, mais profundo. E é um dos motivos pelo qual eles desenvolveram bem aí o mundo aberto. Pois vai ter vários eventos relacionados aí aos NPCs que vão acontecer dependendo da afinidade que você desenvolveu com ele. Por exemplo, se você aumentar sua afinidade com o pai de uma criança, a sua afinidade com a criança também é aumentada. Por outro lado, os NPCs também podem brigar entre si. Então eles aumentaram muito o recurso de afinidade aí que você tem com os NPCs do jogo. E introduziram aí vários segredos e vários eventos que vão se desencadear disso. Nossa, cara, eu já tô imaginando como vai ser legal esse sistema, tá? Isso aqui me deixou muito animado. E aqui, pessoal, entra um ponto que talvez vocês que não jogaram Dragon's Dogma vão gostar demais. Pode acontecer a morte de NPCs e isso pode afetar o seu gameplay? E a resposta é sim. Inclusive, lá no Dragon's Dogma 1, dependendo das escolhas que você fizesse, você podia ficar sem NPCs importantes, tá? NPCs que, por exemplo, vendiam item que dava o melhor buff de ataque do jogo. E pra conseguir aquele NPC de novo, só se você começasse um new game. Segundo o Itsuno, a premissa básica, desde o primeiro jogo, é criar um simulador de mundo de fantasia. Então a morte de NPCs é uma ocorrência normal dentro desse universo. Se houver um NPC de quem você cuida em uma cidade, você vai precisar protegê-lo enquanto luta. Se você não protegê-lo, ele pode morrer. Ok? E se ele morrer? Você ainda tem uma chance de ressuscitá-lo, porque vai ter as Wake Stones, mas tem um tempo específico. Dentro daquele tempo, se você conseguir ressuscitá-lo, se você tiver uma Wake Stone, ainda pode tentar salvar a Quest. Mas, se não tiver, meu amigo, já era. Só new game, ok? O Hirabayashi também comentou. Ele falou o seguinte, a morte faz sentir uma sensação de perigo. Dragons Dogma 2 contém muitos aspectos que potencializam essa tensa relação com a morte. Por exemplo, você se depara com um penhasco, você poderia fazer um atalho saltando pra baixo, mas não pode ter certeza se morrerá ou não. Você pode optar por correr o risco ou evitá-lo. Dessa forma, a altura da falésia torna-se significativa para o jogador. Entre muitos outros fatores aí também que vão inserir nessa camada de medo no jogo, tá, pessoal? Outra coisa que foi perguntado foi sobre o quanto o mapa foi expandido, né? Quantas cidades a gente pode esperar e tudo mais. O Itsuno comentou que eles sempre citam que Dragons Dogma 2 é quatro vezes maior que o primeiro jogo, mas que eles não mediram exatamente, mas que a equipe de desenvolvimento acredita que seja muito maior. O número de cidades também aumentou dramaticamente, tá? Existem agora os dois grandes países que eu já citei e eles vão ter vários assentamentos dentro deles. No entanto, ao invés de tamanho do mapa, eles colocaram uma ênfase muito maior na sua densidade. Então, passaram por vários ajustes aí no mapa, eliminando tudo aquilo que fosse mais tedioso aí. O deslocamento que você faz de um ponto a outro, eles foram focando em preencher, né, pra manter o jogador sempre engajado. E um dos grandes trunfos que vai fazer Dragons Dogma 2 ser um dos melhores jogos já feitos é a questão do respeito à inteligência do jogador. Quando perguntado sobre isso, o Itsuno disse o seguinte, Acreditamos que a experiência de jogo dos jogadores será melhor se eles puderem pensar por si próprios, fazer o que querem, em vez de apenas seguirem instruções. Portanto, definimos um obstáculo um pouco maior pra eles. Mas isso não quer dizer que simplesmente aumentamos o nível de dificuldade. Estávamos preocupados em manter um equilíbrio, que permitisse aí os jogadores progredirem usando conhecimento, tempo ou técnica. Pra isso preparamos muitas soluções possíveis. O jogo pode não ser 100% divertido pra todos, mas pra aqueles que estão determinados a se divertir, pode entregar uma experiência de 120% ou 150% aí de diversão. E é o que eu amo nesse tipo de jogo, né, galera? Muita gente acaba desistindo antes de tentar aprender, antes de se aprofundar, né? Não é à toa que Monster Hunter é a minha franquia favorita. Muita gente dropa Monster Hunter aí com poucas horas. E é um jogo que exige você parar e estudar, porque tem muita profundidade. Então, quando você estuda, é o que ele falou, 150% de diversão garantida, tá? Quanto mais você aprende o jogo, mais você ama o jogo. E Dragon's Dog vai ter essa experiência também, né? E isso aqui, pra mim, é a chave de sucesso da maioria dos jogos. Olha aí pro Zelda Breath of the Wild, Shears of the Kingdom, dando a liberdade do jogador pensar por si mesmo, resolver as coisas da sua forma. Elder Ring dando ao jogador uma exploração maravilhosa, seguir o seu caminho da forma que preferir. Esse tipo de jogo é o que falta muito na indústria hoje, né? A gente vê muito joguinho aí que é só seguir o que tá marcado no mapa, tá tudo já marcado, segue e completa aquilo, e pronto. Depois nunca mais você joga, porque não tem fator de novidade. E por fim, eles foram perguntados sobre o que a gente encontra em Dragon's Dogma 2, né? Como expressar aí Dragon's Dogma 2. O Hila Bayashi comentou que a sensação de aventura é algo que define esse jogo. E até cito um exemplo de quando ele era criança, ele ia pras montanhas, brincava ali de faz de conta, que parecia uma verdadeira aventura pra ele, né? E agora como adulto, a sensação que ele tem ao pegar o controle e jogar esse jogo é muito próxima do que ele sentia na época, né? Em Dragon's Dogma 2, ele pôde aí sentir uma sensação de aventura ainda maior do que no primeiro jogo. Foi um jogo muito pessoal pra ele. E eu posso comentar por mim também, tá? O Dragon's Dogma 1 me passou muito esse senso de aventura também. Me lembrou muito Senhor dos Anéis. Aquela aventura com seus amigos, percorrendo aquele mundo fantástico, né? Enfrentando criaturas e situações complicadas. E jogando Dragon's Dogma 1, eu falei assim, cara, isso aqui lembra muito aquela aventura de Senhor dos Anéis. É o melhor simulador de fantasia que eu já joguei. Foi essa a sensação que eu fiquei e é exatamente isso que eles descrevem, né? O Tsuno também complementou, né? Ele falou que queria criar uma pseudo-experiência, um jogo que fizesse você sonhar e ao mesmo tempo pensar que aquilo que você vivenciou como se fosse uma experiência real, né? E pra isso ele foi bem exigente com detalhes como o ângulo da visão da câmera que foi configurado aí pra imitar o ângulo de visão do olho humano ao mesmo tempo pegando um ângulo mais amplo que permitiu os jogadores ter uma visão maior do que está ao seu redor, né? E ele acha que esse ângulo que foi implementado aí no Dragon's Dogma 2 torna mais fácil sonhar, digamos assim, tá? E, caras, tudo que a gente tá vendo desse jogo tá impressionante, né? Tá todo muito animado e eu tô cada vez mais fã do Tsuno, do Hirabayashi também. Acho que esse jogo vai ser incrível, tá? E é isso, meus amigos. Eu falei pra vocês. Tinha muita informação legal nesse vídeo, hein? Gostaram? Como é que tá o hype aí? Deu uma aumentadinha aí naquela barrinha de hype pro jogo? Deixa aí nos comentários o que vocês mais gostaram se tiver alguma outra dúvida também pra que eu possa responder, beleza? E não deixe de assistir os últimos dois vídeos do canal um sobre o aniversário de 20 anos de Monster Hunter rolou evento comemorativo e a comunidade se decepcionou, né? Eu comento sobre isso lá, tá? E dou maiores detalhes e tem outros vídeos aí de Dragon's Dogma 2, tá? Com mais detalhes que você precisa saber antes de zerar o jogo. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui!